Olá, pessoal da página Mundo Jurídico em Ação e do canal Mundo Jurídico em Foco. Aqui é o Dr. Bruno falando e trazendo para vocês diversos conteúdos jurídicos de qualidade com objetividade e seriedade. Tudo bem, pessoal? Nessa vídeo-aula de hoje sobre Direito Penal, dicionário jurídico, o que significa a expressão comutação da pena? Eu tenho certeza de que vocês já ouviram essa expressão em algum momento. Muito bem, a comutação da pena é uma possibilidade de substituição de uma pena gravosa para uma pena menos gravosa. Então, é uma espécie de benefício que aquele réu recebe. Aí, que hipóteses que isso pode acontecer, Dr. Bruno, nessa substituição para uma pena mais branda? Bom, nas hipóteses em que o réu for primário, tiver uma boa conduta e a pena que ele foi condenado for uma pena de curta duração. Então, como exemplo de uma comutação de pena, eu posso estar aqui citando a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Porque é muito mais brando você ter alguns direitos seus restritos do que você ter a sua liberdade restrita. Então, esse é um exemplo de comutação de pena. Você que está chegando hoje aqui no meu canal e não conhece ainda o meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui no meu canal você encontra assuntos sobre direito civil, direito penal, direito trabalhista, entre outras áreas. Então, eu tenho certeza que aqui você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Inscreva-se, ative o sininho de notificações aqui embaixo, que aí você não vai estar perdendo nenhum conteúdo. Muito obrigado pelo apoio, pela ajuda e por estarem fortalecendo cada dia mais o meu canal. Muito obrigado pessoal e até a nossa próxima videoaula.